O material que nós vamos precisar vai ser de flores artificiais Feltro, eu aconselho a ser um feltro verde ou um marrom Eu vou usar esse redband aqui Arame, esse arame aqui é de artesanato, tesoura e cola A primeira coisa que eu fiz foi usar esse arame aqui que é de artesanato E eu fiz, eu dobrei ele e enrolei E aqui, isso aqui era um cinto de uma saia Só que eu sempre uso pra tirar fotos e tal Então eu vou usar ele dobrado e eu acabo amarrando ele na cabeça Então eu também vou aproveitar ele pra poder fazer uma coroa de flores Pra fazer as florzinhas eu comprei dessa florzinha aqui E dessa rosinha E eu vou separar algumas florzinhas Então eu vou cortar aqui Bem pertinho da flor A quantidade de flor necessária Então vai ficar bem assim, cortado bem aqui no Aí eu vou cortar umas rosas também Eu também separei algumas folhinhas dessas E algumas folhinhas dessas aqui também Eu vou usar esse feltro aqui que eu tenho Porque já é um retalho que eu tenho E eu vou fazer algumas bolinhas Eu vou recortar aqui a tira Essas bolinhas eu vou usar pra colar atrás a florzinha Então não precisa ser tão grande assim Isso aqui é só pra não machucar Na hora que eu usar a coroa de flores Eu já deixei a filheira mais ou menos As florzinhas do jeito que eu vou querer Que fiquem Aqui eu já fiz todas as rodelinhas E eu vou começar colando Vou marcar aqui o meio Mais ou menos pra saber E eu vou começar pela florzinha roxa Você vai colar assim E eu vou colocar a partezinha branca pro lado de fora Então você vai passar aqui a cola quente E vai colar no fundo da florzinha Assim Na frente não vai aparecer nada Só a florzinha E assim sucessivamente Eu vou passar um pouquinho aqui Só pra colar a florzinha Nesse daqui que já é um tecidinho Aqui é um tecido trançado Eu vou colar as florzinhas sem fundo Sem colocar esse fundinho que eu coloquei na outra tiara E eu vou colocar um pouco aleatoriamente Vou passar bastante cola aqui Vou colar uma em cima Outra embaixo Apertar bastante pra colar direitinho Às vezes eu acabo tirando o fundinho Esse fundinho aqui verde Porque fica melhor pra colar Essa daqui eu acabei deixando assim mesmo Que é um modelo diferente Esse daqui é pra amarrar na cabeça Eu só colei mesmo Aqui no Esse cintinho E aqui no outro Eu vou colar algumas folhinhas Assim como eu colei aqui Olha Então gente Foi assim que ficou A outra coroa Eu colei as florzinhas Daquele jeito E ficou assim O fundo Por isso que eu acabei utilizando O feltro Que eu tinha De oncinha Que era de outra coisa Que eu tinha usado Porque não vai aparecer na cabeça E acabei colando as folhinhas Aqui assim Aleatoriamente Elas quase não aparecem Mas elas dão um toque especial E foi assim que ficou Uma das minhas coroas de flores Para fotografia E a outra Foi assim que ficou Colei florzinhas aleatoriamente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu sei que tem várias formas De fazer coroas de flores No YouTube Mas eu quis mostrar pra vocês Como que eu faço a minha Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Curte, compartilha Se inscreve aqui no meu canal E até os próximos vídeos Tchau